É tão calma a noite, a noite é de nós dois Ninguém amou assim, nem a de amar depois Quando amanhã nos separar Em nossa lembrança é onde ficar Ardenço de verão Ternura de luar A brisa murmurar sua questão Tudo tem suave encanto Quando a noite vem A noite é só nossa no mundo Não há mais nem A noite é só nossa no mundo Beijos de verão Ternura de luar A brisa murmurar sua atenção Tudo tem suave encanto Quando a noite, a noite vem A noite é só nossa no mundo Não há mais ninguém A noite é só nossa no mundo A noite é só nossa A noite é só nossa no mundo A noite é só nossa no mundo A noite é só nossa no mundo